Promover a aceleração da atividade econômica, aumentar a empregabilidade e estimular o empreendedorismo. Esses são os objetivos do Mobiliza RS, um projeto liderado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com algumas das principais instituições de capacitação e tecnologia do mercado local e internacional. Através do portal www.mobiliza.rs.gov.br, todo cidadão gaúcho, seja trabalhador, empreendedor ou empresário, poderá acessar cursos de capacitação 100% online e ferramentas gratuitas. O site pode ser acessado a partir do computador, tablet ou celular. E não é preciso senha ou login, basta uma conexão com a internet para aproveitar todos os conteúdos. Veja como é fácil. Na janela Indivíduo, é possível acessar recursos que auxiliam tanto na busca por uma oportunidade, quanto na qualificação dos negócios. Na aba Cursos de Capacitação, o site direciona o usuário para cursos online em diversas áreas, como Finanças, Indústria, Inovação e Tecnologia, Liderança, Marketing e Comunicação, entre outras. Também é possível acessar ferramentas para ajudar no seu desenvolvimento e organização, tudo de forma 100% online e gratuita. Para as empresas, o site oferece informações e links para acesso a crédito, além da possibilidade de criar o seu e-commerce na hora e sem custo, para até 5 mil visitas por mês. O Mobiliza RS é uma iniciativa para auxiliar na retomada econômica e ajudar no desenvolvimento do nosso Estado e de todos os gaúchos. www.fema.org 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 www.fema.org